Pessoal do Instagram, pessoal do Facebook, agora é a hora de aula. Oxi, deixa eu dar um zoom aqui pra vocês, senão fica aparecendo desbatido tudo aqui. Agora é a hora de aula de um alfineteiro lindo. O Renan... É o que tá na caneca de vidro lá, que a gente tem um monte. Deixa o Renan compartilhar pra mim lá a live. Olá, Jacira da Suécia, Laura Mimimimos tá aqui. Bora lá, gente, chegando aí pra uma aula linda. O kit já tá no site, pro pessoal que gosta de fazer igual, gosta do kit. Hoje nós vamos fazer duas peças decorativas e quem for no festival de boneca vai ver essas peças lá pessoalmente, né, Renan? Sim! Amo alfineteiros, a Laura botou aqui. Quanto tempo, Laura, como é que você tá? Como é que tá a saúde? Elisete tá aqui, a Glaucia já chegou. A gente tá uma promoção rolando no site, as compras acima de 250. Vai receber dois metros de fita, deixa eu tentar me dar aqui pra ficar bom com o Insta e para o Face. Quem comprar 250 reais no site até segunda-feira vai ganhar uma fita com o seu nome, uma frase que vocês queiram, ou uma palavra, com um coraçãozinho, dois metros de fita. Comprou acima de 150, pagou, manda mensagem 24 horas pra gente conseguir mandar junto com a sua compra, tá bom? Bom dia, Tô Nezago, Rita, Elisete. Elisete disse que quando chegar em casa ela vai correr pro site. Podemos? Podemos, podemos. Uma visão melhor do que... Olá, boa tarde. Estou aparecendo meu? Calma aí, gente, que o pessoal fez um pouquinho de paciência, que eu sozinha agora tô com as duas câmeras. Você não quer pegar o outro suporte? Cadê o outro suporte? Tá lá embaixo, né? Obrigada. Gente, ó, nós vamos usar essas coisas. Nenhum, eu vou estourar a sua perna. Tá aí, gente, o Renan, trazer o suporte de... o suporte lá pra mim? Boa! Bom dia, gente, que boa o quê? Bom dia. Tudo bem com vocês? Eu já mostrei pra vocês um pouquinho da vitrine online, vários produtos diferentes lá no nosso site, ateliêcoraçãodepano.com.br. Agora nós estamos aqui na minha sala de aula, que é o meu ateliê, na verdade, onde eu trabalho. Vocês estão vendo aqui, são os bastidores. Aqui a gente tá com o Festival de Bonecas em produção, várias coisas. Vários kits, várias bonequinhas. Nós vamos decorar lá, montar, organizar, vai deixar tudo muito lindo aquela sala de aula. Ali atrás tá meu Natal. Pro final tem umas outras coisas que eu não posso falar, tem o Work Day também, enfim, muitas coisas. Mas aqui nós vamos agora fazer esse alfineteiro lindo, tá bom? Então, primeiro, primeira coisa que a gente vai entender sobre esse alfineteiro. Ele tem uma xícara que é de coração. Vou abrir aqui o kit pra vocês. Deixa eu me apresentar, que não me apresentei. Pra quem não me conhece, eu sou a Dai, gente. Esse aqui é o coração de pano. Verônica, obrigado pelo carinho. Você é maravilhosa. Obrigado. Vai nesse saquinho de voal. Vai no saquinho de voal. Vai no saquinho de voal, tá, gente? Quem sabe, sabe. Vai no saquinho de voal. Vai no saquinho de voal. Esse lindo aqui. E aí, aqui dentro já vai o kit montadinho pra vocês. Só não vai com o plumante, ó. Vai com o Microsoft, tá? Tudo lindo, Fabi e Fabi. Gente, essa peça é muito linda aí da xícara. Vai com essa base de crochê pra gente pôr embaixo. A xícara é de coras... Gente... Vamos dar um spoiler, Davi. Já que você falou do... Gente... Gente, vai estar lá no Encontro de Bonecas, ó. Na entrada da sala. Gente, é isso. Coisa linda. Calma aí. Ó, pra vocês tirarem foto lá no Festival de Bonecas. Na entrada da sala. Ó, coisa linda. Porque essa guirlanda é gigante. Ó, a gente vai tirar foto lá no Festival de Bonecas, assim. Tá lindo. Maravilhoso. Gostaram? Deixa eu voltar pra lá. Só spoiler, só spoiler. Obrigada, Rei. Obrigada, Rei. Então, vamos lá. O que vocês vão precisar? Da xícara de coração. Claro que o charme todo especial desse alfineteiro é o modelo da xícara que é de coração, gente. É de plástico, isso aqui. Tá? Então, não quebra. Não vai ter perigo de ser de louça e de quebrar. Então, bacana pra você fazer pra lembrancinha aí. De repente, tem um encontro de mulheres. Se você quer fazer alguma coisa, já aproveita e reserva o seu material. Vai o tecidinho, tá? Pra fazer o alfineteiro. O alfineteiro. E nós vamos partir de um círculo, tá? E depois tem um truquezinho aqui pra gente deixar no formato de coração, porque senão ele não faz a forma do coração. Então, aqui vai um saquinho com os aviamentos, que são os adereços que nós vamos usar. Então, vamos começar aqui, ó, pelo círculo. É um círculo de... Cadê? Uma vez que eu vou dar um zoom aqui pra vocês do Insta. 13 centímetros. Se você quiser ver melhor. Vamos usar uma linha de poliamida bem resistente. E vamos fazer um alinhado aqui na ponta, ó. Bem simples, um alinhadinho. Sem muito mistério, tá? Lucélia disse, adorei uma ideia pra inauguração do meu ateliê. Vocês vão ver o que a Daniela vai fazer, gente, com as bandeirolas. É uma ideia bem legal também pra quem quer enfeitar um canto aí no ateliê. Vai ter o livro no festival, Alan? Não, Elaine, o livro. Vai ter um pré-lançamento. Uma pré-venda. Depois vai ser o lançamento oficial, oficial mesmo. Pra galera na Mega. Deve ter um evento aí também que a gente vai dividir com vocês. Ó, vou fazer um alinhadinho. Vocês estão ansiosos pro livro, gente? Imagina aí. Só pra vocês saberem, eu vou contar sobre data. Ontem entrou o arquivo do livro pra fazer a boneca. O boneco. O boneco. O boneco. Dentro, quarta ou quinta-feira, a gente pega o livro fake news ainda. Mas como seria um livro, porque não é o definitivo. A gente pega a amostra. Como fica? Não é o livro definitivo. Mas fake news é mentira. Não é mentira. Não é o livro verdadeiro ainda. Não é o final. Claro que é o livro verdadeiro. Conhecendo você não vai ser. Porque você vai querer, ah, quero botar mais isso aqui. Quero melhorar isso aqui. Quero fazer aquilo. Então não é o verdadeiro. É o semi-verdadeiro. E aí, gente, assim que a gente corta a quinta-feira. Agora, é botar o livro na gráfica e a gente lança pra venda. Tá bom? Aí eu volto dez vezes no site de novo. Vocês vão poder comprar o livro aí e outras coisitas mais. É verdade. A Mônica Chimenez é rascunha, não fake news. Tá bom, gente. Eu falei fake news. Ela não gostou. Já entendi. Não é uma palavra boa, né, Dena? Não. Mas hoje hoje não é bom fake news. Ai, que beleza. Tá estourando ali. Mas o boneco é como se fosse uma maquete, né? Pra quem vai construir. Tá fazendo uma maquete antes. É isso. Tipo ferro que eu tinha prendido as pernas com ferro. Não sei onde a Dena... O que a Dena fez? Ó, não é o livro final. É uma prova. É, vocês estão melhorando. Já botaram várias palavras aqui pra melhorar. Então a Mega vai ter um espaço de autógrafo. Mas na pré-venda todos os livros vão autografados, tá, gente? E quem comprar na pré-venda vai ter um mimo especial também. Pessoal do Face, eu vou precisar me mexer aqui rapidinho na câmera. Porque tá na minha mão e tá complicado. Tô tremendo muito aqui. Vai ter alguns horários de autógrafo da Dena Mega, tá? Tá perguntando aí. Calma aí, um minuto. Claro, quando a gente compra o livro de alguém e o autor tá junto, a gente gosta de ter um autógrafo dele. Você não sabe que funciona assim, não? Deixa eu contar como é que é. Pronto, foi. Ó, pessoal do Instagram. Renan, muito obrigado. Pronto. Ah, marquei. Ufa, gente. Saí da minha mão. Agora eu posso ler até melhor vocês. Pessoal do Facebook, quem puder compartilhar, por favor, eu peço pra vocês compartilharem. Pessoal do Instagram, quem puder ir pegar esse aviãozinho e mandar pra quem gosta de artesanato. Pessoal que gostou dessa guilanda de coração grande. Eu só consigo ter pra venda pra vocês, mandando por transportadora, tá? Então, quem quiser essa guilanda gigante, mas sem as flores. Eu consigo com as flores também, né? Aí pergunta pra Nivalda lá quanto fica, a gente fala. Ó, presta atenção. Fiz aqui um círculo, enchi bem. Quando eu coloco esse círculo aqui... Vai ficar fofinho. Ele vai ficar bem fofinho assim, tá vendo? Só que ele não dá a forma exata do coração, ó. Fica faltando um ponto aqui e tal. Então, o que a gente faz? A gente vem aqui... Primeiro... Vou puxar aqui... Pra ele fechar mais... E vou arrematar. Oi, Cláudia. Oi, Lene. Tudo bem com vocês? Isa. Primeiro puxei. Arrematei, que ele ainda não tava arrematado. Agora vou colocar ele lá de novo. Tá vendo? Mas pode passar cola quente aí, né? Calma, mas antes a gente tem que fazer um truque aqui. Um truquezinho. O quê? Um truquezinho. É. A gente vai apertar ele aqui, ó. Ele vai criar uma... A forminha do coração, tá? Ele vai criar uma pontinha ali, só pra marcar pra vocês saberem o que eu tô falando agora, o que eu vou fazer agora, pra vocês saberem o que é. Então, ó. Vou tirar. Ele vai formar um bico aqui, tá vendo? Ó, ficou mais reto aqui e aqui formou um bico. A gente, então, vai pegar aqui, ó. Aonde formou o bico. E vai dar uns pontos. Prendendo esse bico. Pra formar, literalmente, esse bico, ó. Vai juntar um tecido? Vai. Tipo uma costura paralela? Isso, ó. E puxa. E puxa. Só pra firmar esse biquinho aqui. Opa! Pessoal, o kit desse alfinetorio tá no site ateliêcoraçãodepano.com.br. Você pode fazer o seu aí na sua casa. Obrigado, Cláudia. Ó, tá vendo? Um pontão mesmo. Pra ele afinar aqui e não voltar. Ornela de Brasília mandou parabéns pra você. Obrigada. Gente, cadê a Giane? Alguém marcou a Giane aí, gente? Pronto. Formei o bico. Então, eu já sei que essa ponta vai aqui. Ó. Como que é isso? Ele preenche. Ó lá. Preencheu até o finalzinho agora. Com esse bico, tá vendo? O biquinho foi feito. Isso. Aí, vou apertar aqui e vou pegar a caneta fantasma. Rê, tá com você minha fantasma azul? Ó, ilusão mais. Pode ser a rosa. Tem uma coisa aqui. Ó. Então, a gente... Vou marcar com a azul porque ela é mais fácil de vocês visualizarem. Com ele assim, vou pegar a minha caneta e vou marcar aqui em volta do coração. Aonde eu vou posicionar o meu pompomzinho. Depois você vira de frente de novo. Tá. Que tecido é esse que você usou pra botar nele? Vou usar no Microsoft, gente. A gente vai usar qualquer tecido que tenha elasticidade, tá? Ó. Eu fui passando a caneta pra ir marcando a altura que eu vou colocar o pompom. E agora, eu vou pegar o pompom aqui. Ai, voou, meu. Coração do... Não, tá aqui, tá aqui. Tem outro? Você consegue pegar? Tá aqui, ó. Eu dei que tá aqui. Aqui. Ó. E aí, agora a gente vai começar a colar. Vamos começar a colar aqui de baixo. Vou usar a cola quente. Vamos na marcação que você fez aí, gente, pra... É só botar a cola quente, a caneta já tá sumindo. Exatamente. Já faz duas coisas. E bota o pompom virado pra cima, hein? Pompomzinho pra cima. Ó. Pompomzinho pra cima. Ó. Oi. Oi, amor. Tô gravando. Nome doce esse, mãe. Ó. Colei o pompom. Vou limpar a minha caneca, porque a tinta da caneta ficou aqui. Pronto. E agora vamos encaixar aqui, ó. Senhora de pano, a fita que você vai ganhar, você não vai poder escolher, mas são as cores que a Daniela já pré-selecionou aqui. Aqui você fizer pra você 10 metros, você pode escolher letra, cor, tudo, tá bom? O que você vai poder escolher agora na compra é a frase ou palavra que você queira que a gente imprime. Imprima. Pronto. Ó. Ele já foi pro lugar. Nem preciso colar mais o... Se você não quiser colar, não cola. Se quiser colar, aí cola. Mas ele já fica firme, ó. Vou passar cola aqui na lateral, só pra dar uma segurada. Que fofo, a Cristiane botou aqui. Muito linda, o Zenira botou. Cassinha, Cassinha Batista botou lindo. Tá pronto, gente. Agora eu vou amarrar. Tá bom, deixa o furo frusento ali do lado. Agora eu vou amarrar, vou deixar o fio aqui, pra gente poder agora fazer os detalhes. Então, os detalhes. Vou pegar uma fita de dual, que é uma fita leve, vou fazer um laço. Minto. Vou passar a fita aqui, vou fazer o laço aqui. Gente, tem um kit dessa xícara, com todo o material aí pra vocês no site, tá bom? Lembrando, se você fizer compra até segunda-feira, compras acima de 250 reais, pode parcelar em três vezes sem juros. O frete tá muito bom. Vocês vão ganhar dois metros de fita personalizada. A Dara vai mostrar depois o nome de vocês, o ateliê de vocês, ou o nome de vocês, ou alguma palavra que vocês queiram. Olha, com o coraçãozinho do lado. Caiu o coraçãozinho do lado. Voltou. Caiu pro seu lado. Ah, Deus. Qual foi que caiu? O coraçãozinho de pérola. De novo? Rê, pega pra mim, ele caiu de novo. Ele não quer ficar aqui, não? Pega o novo lá, porque ele... Foi pra algum lugar. Ó, por que que eu amarro a fita aqui? Porque é na fita que eu vou colar o arranjo agora. Porque isso aqui é plástico, né? Então eu preciso de alguma coisa que tenha uma... Que grude as coisas. Você tem esses materiais pra fazer ela? A três da xícara? Tenho todos os materiais, menos algumas florzinhas aqui. Obrigada. Tem um kit, gente. Entra no site lá. Na primeira página tem um kit pronto. Ó, vou pegar essa outra rendinha aqui. E vou fazer um lacinho. O Eleni iria amanhã, tá no meu workshop. Um lacinho bem pequenininho. Não é um lacinho grande. É um lacinho pequeno, tá? Fica bem delicadinho aqui. Dei uma espiada no site. Encantada com os sapatinhos. A Cris botou... Nem todos os sapatinhos pra cá. Gente, os sapatinhos dá pra botar em boneca russa. Dá pra botar na boneca love. A gente mostrou o pezinho lá. Ó, gente. Cola na fita e vou colar o lacinho. Oi, Tia Soraya. Na fita. Oi, Tia. Ó, na fita. E agora eu vou colar. Essa florzinha aqui é uma rosinha de tecido branca. Então, vou trabalhar com ela. Aqui na frente. Vou trabalhar com essa rosinha de cetim atrás. Então, cola tanto no verde como na rosinha. Você passa a cola nos dois. Pra fixar bem. E aí, por último, a gente vai colar essa florzinha azul. Vou colar aqui no cantinho. Ó. Tá pronto. E por último, do último, você vai colocar esse alfinetinho charmoso, que já vai prontinho pra você, tá? Você vai colocar esse alfinetinho charmoso e deixar os seus alfinetinhos aqui perto aí de um lugar bem especial. Só isso, gente. Olha que fácil. Você já ouviu falar de nine ilhóis? Sabe o que é? Não. Não sei, Cris. Eu tenho ilhóis. Botei ilhóis hoje lá. Nine ilhóis. Vou ter que ver. Tem muita coisa nova acontecendo. Oi, Cláudia. Viram? Que fácil, gente. Banderolas agora? Vamos lá? Agora vamos de banderola. Meninas, vitrine online tá acontecendo pra vocês no nosso site ateliêcoraçãodepano.com.br. Corre lá, separa o que você quer, vê o que você quer fazer. Tem vários materiais em promoções pra vocês, também lá na página. E além disso, tem a promoção oficial, que é acima de R$ 250,00, eu vou imprimir o que você quiser de frase aqui nas fitas e vou mandar de presente pra vocês dois métodos. Você pode pôr a eu te amo, Maria Eduarda, gratidão, o nome do seu ateliê, enfim, você pode pôr uma série de coisas, tá bom? E aí vocês vão personalizar pra vocês a fitinha, tá? Mas pra isso vocês precisam fazer a compra no site, acima de R$ 250,00, pegar o número do pedido, mandar pelo Facebook, a mensagem até 24 horas após a sua compra, para não travar, tá? Aqui o envio pra vocês, ok? Ela perguntou se é mini ilhóis, é que tá na N, mas é mini. O ilhóis que eu trouxe é o melhor ilhóis que eu achei na minha andança. Que cabe naquele alicate. Não, que cabe naquele alicate vermelho. E é o que você fez no tênizinho? E é o que eu usei no tênis, tá? Mas é o ilhóis que cabe lá. Vamos lá, então? Vamos, já mostrei as fitas. Agora eu vou deixar isso aqui, tem um fitizinho pra vocês lá. Agora, outra coisa, essa bandeirola vai estar junto com aquele coração, que depois a gente vai mostrar de novo no final, é isso. Lá na decoração. E aí, deixa eu mostrar pra vocês aqui, gente. Renda, olha que coisa linda essas rendas. Essa aqui é aquela rendinha que não pode faltar, tradicional. Nunca, nunca é muito dela. Nunca. Isso aqui a gente usa demais. Olha essa outra renda de tule aqui. Essa aqui é uma renda média. Olha que lindo esse barrado dela, trabalhado. Essa renda, a gente tanto faz renda, é barra de saia, manga da boneca, gola da boneca. Pega aquela boneca, tem umas bonecas ali que tem a golinha de renda. Compre de vitrine só no site, só no site. Essa aí, tá com a golinha de renda. Ó, eu vou mostrar uma bonequinha que a gente tá finalizando aqui. Essa bonequinha, ela tem o vestido. No vestido, uma renda, embaixo na barra. E na gola, aqui na parte de cima do pescoço, a gente colocou uma rendinha franzida também, tá? Pra fazer aqui, ó, um detalhe especial nessa parte de cima, cobrir um pouquinho o braço, né? Ao invés de, de repente, fazer uma manga, veio aqui a opção de pôr uma renda franzida. Daí, sou muito apaixonada nas suas rendas. Ah, fuxica, deixa eu botar aqui. Tem rendas lindas lá, tá bom? Então tá lá, aproveita a promoção, você ainda pode ganhar aí dois metros de fita personalizada. E essa decoraçãozinha aí, hein? Bom, vamos lá, agora eu vou montar minha banderola. Essa banderola, ela vai fazer parte... Cadê minha banderola? Vamos levantar, procurar... Peraí, gente, que eu vou achar. Não tá debaixo, tá ali, tem negócio de flores. Não tá em cima. Tá aqui. Tá aqui. Então, o que que eu vou fazer? Vamos decorar essa banderola. Qual o tecido usado para fazer o corpinho da boneca? Qual boneca? Da que eu mostrei agora? Deve ser. O corpinho é o algodão pele que nós usamos, tá? Ó, vou pegar aqui uma renda. Essa banderola já vem prontinha e ela tá lá no site pra vocês, tá? Línea. Ela é de juta e ela é engomada, ela é cortada com goma. Então ela tá toda durinha, toda prontinha pra você usar. Você tanto pode usar ela assim vazia. Você pode usar um estêncil por um coração, uma estrela, alguma coisa. Ou você pode decorar de uma outra forma que eu vou usar flores e rendas, tá? Fala. Línea, compra as rendas no site e as meninas eu falo com a de volta pra separar amanhã pra você aqui no workshop. Do outro dia no workshop elas separam, tá bom? Porque pode ser que acabe pelo site. Já ensinou o acabamento do cadarço? Ainda não. Fica aí. Não, vou ensinar. Hoje a aula tá boa, hein? É alfineteiro. Já vou ensinar o acabamento também do cadarço. Ó, vou pôr a renda aqui, tá? Logo abaixo. Ela tem uma costura. Vou pôr logo abaixo da costura. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar aí que eu tô criando. Quando eu crio eu gosto de muitas possibilidades. É, lembra das flores ali, as folhas e frutos, montanhas e mares. Vou dar um zoom aqui pra vocês do Instagram e um zoom aqui no Facebook. Vou usar essa flor. Essa rosa tá lá no site também, na vitrine. Ela é uma rosa. Tá naquele arranjo ali de trás, ó, também. Na guirlanda ali atrás, no quadrado. Mega guirlanda. E se for uma de renda, uma de flor? Pode ser? Você quer botar junto? Eu quero pôr junto. É, vamos fazer isso. Cola quente. Gente, delícia de fazer. Rapidinho de fazer, maravilhoso. Quer de presunto? Toma. Ai, gente, meu lanchinho cheguei. Crepe Swiss. Olha, meu lanchinho, gente. Vou colar e vou cortando. Que gente, presunto. Obrigada, amor. Agora que a sua criança, beijo como vem, bebê. Pergunta que a minha bebidinha. O Renan tá fazendo e resolvi, mas tá bom. Entendi. Ó, vou colar aqui na pontinha. Bem. É a bandeirola de juta? Já vem cortada? Gente, ela vai desse jeito cortadinha. Ela vai prontinha assim pra montar. Só tem 17 unidades agora. Deixa eu mexer o bem, hein? Como é que tá aí a bandeirola de juta? Mas, gente, valoriza qualquer evento. Você faça aí fotos. Aí você não pode mexer. Vou colando aqui. Ainda tem. Ainda tem a bandeirola lá, gente. Cláudio, esse talher é do café. Esse não vai pro site, não. A Eunice disse que tá servida no seu... Tá servida? Oi, Eunice. Assim não vale. Quando eu fui aí, não tinha crepe. Não, aí tem que voltar. Tem que voltar. Tem que voltar. Tem uma máquina agora profissional de crepe aqui. O crepe fez tanto sucesso que agora a gente profissionalizou ele. Quem gosta de... Gente, quem gosta de geleia pede o crepe de morango. Uma geleia cheia de pedaços. É que a gente tem agora aqui na loja e fica uma delícia no crepe. Tá gente falando que é que fome? Eu também tô com fome, gente. Tá juntando tudo pra economizar renda? Tô. Ó. Tô fazendo um seguido do outro. Depois solta, né? Uhum. Boa tarde, Angélica Dantas. Faça a cola em zigue-zague. Só facilita. A Helen disse que assim que acabar a correria dela de feira, precisa ir aí matar a saudade de comer essas delícias. Vem sim, Helen. Vem que o café tá top. Hoje tivemos um casal que acabou de casar e veio aqui tomar café na coleção de pão. Vou cortar já aqui pra facilitar aqui na hora de manusear. Cuidado pra você não cortar o fio aqui. Quem aí já tá preparado pra Mega Artesanal? Já tá com caravana? Quem aí já tá se organizando pra Mega, gente? Mega em outubro, hein? Quem vai pra Mega? Responde aí. Tem Mega e tem Limeira. Também. Nós vamos estar em Limeira com ateliê. Com ateliê com um estande temático, gente. Primeira vez na história nós vamos com um estande temático. Então quem for em Limeira vai ter a chance de vê-lo. Ó, gente, tô passando cola na pontinha aqui. Cláudia vai, Helen Bascunha vai, Cida vai. Helen vai com a gente, Helen? Vamos trabalhar esse ano de novo? Fuxicarte vai. Mega eu não sei. A Cida vai em Limeira também. Mônica, você que viaja, pega, vai pra um lado. Cada hora que a gente fala com a Mônica, ela tá no lugar. Você não vem na Mega esse ano, amor. Acredito, Mônica. Era a única certeza que eu tinha. Ó, tô acabando, tô acabando. Gente, aguenta coração que o estande de Limeira promete, hein? Ai, Senna, ela não vai conseguir trabalhar com a gente. Ó, que dó. Ela tá... Que dó não, porque é bom pra ela. Ela tem feira em novembro pra fazer. Tá certo. Correr com as coisinhas aí, só tem ler. A gente vai lá prestigiar você em novembro. Acho que ela vai participar daquela de Natal lá. Márcia Barros vai passear. Na feira? É. Sônia vai na Mega. Já passou aquela fase do medo, né? Tá mais corajoso já, né? Lu Salmazo vai na Mega e em Limeira. E às vezes aqui na loja, né, Lu? Pronto. Oi, gente, que blusa é essa? Tô perguntando que blusa essa você tá usando. Eu amo essa blusa e vocês também, né? Uma blusa linda. Lindo, assim, um pé, bem curtida. A Irene disse que já mudou de planos, vai em Limeira. Se quiser pode chamar ela pra trabalhar com a gente. Nossa. Ó, fiz aqui. Vou passar cola aqui. E... Pode ser cola branca. Ou eu uso a cola quente aqui também. Que dá super certo. Não fica aparecendo cola, tá, gente? Nossa, mas assim fica um luxo. Pois é, você viu, Rose? Tiver uma bandeira lá, é de juta. Às vezes não dá nada. Só a renda, por enquanto, já tá diferenciado. Ó, gente, eu vou ter que tirar aqui... Porque vieram buscar, né, Ana? O coração? Vieram buscar o coração. Pronto. Vou terminar. Colei tudo. Aí agora eu vou montar a decoração. A minha decoration. Vou tirar as cores. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. A banderola, eu acho que ela vai com mais. Eu diminuí, eu tirei algumas... Aquela outra, né? Tem quantos aí? Nove. Tem mais, tem mais. Tem mais, não tem? Vou pegar aqui, ó, as folhas. É que você botou pra caber ali, de baixo. É, pra caber no meu espaço. Eu tive que diminuir, mas ela é maior. A Mônica disse que semana que vem vai pra Campo Jordão, mas achei muito longe do Baito Peva. A Mônica, não. Mônica, Mônica, você tá me dando o meu conceito. Super, meu coração de pano já se tornou parte da minha vida. Pronto. Vem quantas banderolas do valor, Alain? Treze. Treze banderolas, gente. Três metros de fio. Três metros de fio, treze banderolas. Ó, agora eu vou cortar. Peguei um alicatinho aqui. Eu vou separando aqui, ó. Mimos, pesquisa, pesquisa no pédio no site. Você vai ver seis cores, tá bom? Tá bom? Pronto. Pronto. Muito bem. Agora eu vou separar aqui, ó. Eu gosto sempre de separar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Esse é o outro tipo. Oi? Esse é o outro tipo. Aquele cacho é igual, né? É o outro tipo? É. Tem que ser igual, né? Tem. É o outro tipo. Esse aqui. Nove. Nove. São quantos que você precisa? Nove. Tem nove aí já, então? Agora tem nove. Pronto. Agora vai buscar? Aí eu vou pegar esse aqui, ó. Esse aqui também tá no site. E vou montar aqui como eu quero. Vou deixar folhas para cá. Vamos separar os elementos. Organizar aqui a mesa separando os elementos. Só folhas. Aí agora eu vou separar aqui, ó. Esse aqui tem um cococózinho. Uau! Olha! Então, já tem duas. Aquela vai entrar nesse que vem. Ah, tá bom. Toma um pouquinho e dá, hein? Olha isso. Dá pra misturar. Dá pra misturar? Ah, tem biscoitinho, gente! Vamos aí pro Salto Face também ver. Olha a bebida nova que o Renan inventou. O que que é, Renan? Não sei o que vai. Ele não sabe explicar. O que que vai? É o café gelado com canela. É o café gelado com canela. Café gelado com canela. Tem os biscoitos de canela aqui do ateliê. Café gelado com canela e caramelo. O que é isso que tá batendo aqui dentro? É o gelo? E biscoito também? Não. E aí vai um... Ai, ficou muito lindo e tá uma delícia. Vai biscoitinho... De canela. Olha, essa bebida já entra mês que vem, então. Se tiver aprovado hoje. E aquela que você fez de doce de leite também entra. Bom, tá aprovado? Tá aprovado. Você deixou biscoito pra mim, não, né? Caiu. Ele entrou aí. Entendi. Vamos lá, gente. Café tá prometendo ler. Olha, o Renan tá cheio das ideias aqui pra fazer umas bebidas diferentes, né, Renan? Esse é o limite. Ó, vou separando aqui. Separem aí também quando vocês forem fazer, tá? Organiza o cantinho de vocês. Que fica mais gostoso trabalhar assim. Pronto. Muito bem. Hum, bom. Bom, né? Gostou? Dona, a criança botou aqui... Vocês estão muito chiques. A bicha, a bicha, a bicha da besta, Dona Cruz. Ó, vou tirar esse fundo, tá? Toda florzinha tem essa hacha. A gente precisa tirar ela bem rente pra ela não ficar muito pra fora, tá? Vou pôr a flor aqui. E agora eu vou compor, ver o que que eu quero colocar aqui pra compor essa flor. Vou pôr esse ramo. Hiperativo, Dona Armônica. Cris, garante o sapatinho, que eu não sei se vai ter muito pro dia inteiro, tá? Gente, vocês me dão licença que eu preciso virar isso aqui pra mim, tá? Eu sei que a aula tá pra vocês, mas eu preciso virar pra mim. Pra eu conseguir ver. Um, aqui eu tô aqui. Troco fácil o 77 quente Por delícias do café do coração Quem é o Renan? É um dos nossos funcionários Que trabalham conosco Tudo é criação, gente A gente vai criando Não tem nada certo Assim ficou melhor Ficou mais delicado Então já sei o que eu quero fazer Vou explicar pra vocês agora A flor ela precisa estar aqui Mas ela não pode tomar conta de toda a banderola Então se eu botasse tudo junto aqui Ia ficar muita coisa Então eu trouxe a flor pra parte mais larga da banderola Porque aqui é muito estreito Trouxe a flor pra parte mais larga Porque eu quero usar outros elementos Eu vou usar esses elementos aqui Pra compor Então eu recortei uma folha Peguei essa base aqui Que eu vou cortar um pedaço Peguei um desse aqui Que eu cortei, ó Deixei só a pontinha Porque eu gosto de ter esses elementos coloridos Que dão vida E agora eu vou montar Então eu vou montar aqui, ó E eu vou montar com vocês No horário do almoço Assistindo vocês Que delícia Amo você, Dai Acha amigo da Ana E Lu mandou aqui Vai ficar gravado? Vai Vai pro YouTube Vai ficar no Facebook gravado Colei aqui Vou passar cola em cima agora E agora eu vou colocar Deu pra ver aqui como é que eu distribuí, ó Folha Ache e ache E agora eu vou colar Essa rosa aqui Sempre apertando Pra ela prender A parte de baixo dela Pinta a peça Gente, valoriza muito Muito a banderola Não precisa ter medo De mexer na flor, tá, gente? Aperta bem Depois você arruma as pétalas Depois você arruma as pétalas de novo Ó Como ficou Ajuda a botar no livro Eu acho que eu vou pôr mais um galinho aqui De ânimo, minha querida Perguntei por você hoje Que bom que você chegou Depois você assiste, então Hoje tem vitrine Tem uma promoção muito legal Com fitas Tem uns sapatos Umas sapatilhas de boneca novas Aí que a gente Gostaram assim? Calma aí Deixa eu mostrar Acrescentei um detalhe aqui, ó E aí, gente? Gostou? Dá pra subir o coração aí ou não? E aí eu vou fazer Todas agora E já vou deixar preparadinha Pra pôr ali na minha parte de trás Eu vou pôr ali, ó Embaixo daquela prateleira Calma, ali onde tava, gente? Ali? E vai levar pro festival de bonecas Pra decorar lá o espaço também Com aquela guirlanda que a gente mostrou no início Quem viu a guirlanda do início? Fala aí pra mim O que vocês acharam? Aquela guirlanda gigantona lá pra vocês A gente mostrou A Mônica morre de dó De desmanchar os buquês Gente, ela ainda não é apegada a buquê Porque de dois, três buquês Ela faz virar quatro, cinco Mistura a flor Mistura a textura Mas ficou bom Mas fica nola Você pode ficar nola? Eu posso Eu não posso ir rengibre É verdade A café gelada Com a carol É café gelada Toda semana no Starbucks Linda a guirlanda Agora vamos produzir aqui Fala pra ela sendo que eu preciso da guirlanda de novo Vou mostrar no final Muita gente não viu Você vai fazer tudo agora? A gente faz mais um, né? Vou fazer mais um E depois eu mostro como ficou Né? Até a alessandra Estuda com a guirlanda Senti falta da carol essa semana Senti falta da aula da carol essa semana Gente, amanhã Três horas da tarde Pode mostrar? Pode, a Dania não deixa Amanhã três horas? É Amanhã três horas a gente tem um compromisso, amor Depois da sua aula Não vai dar Como que não vai? Tem que dar, meu filho É o único dia que a gente tem Ai meu Deus Mas já tem uma ovelha bebê A gente vai definir Tua conversa aqui A gente é As coisas a gente é Vocês participam da família Traz a ovelhinha e traz a guirlanda Ovelha bebê que a Carol fez Com uma peça Muito legal de roupa Vocês pediram, ela fez Vamos montar novamente Tá esfriando, vou comer crepe frio Ah meu crepe, esqueci Olha Olha Nossos candouros Responsáveis Calma, Luciana Sem pressão, Luciana Fechamos a ovelha Vai ter elefantinho depois Vai ter Vai ter macaquinho que pediram Vai ter leãozinho A coleção de bebê vai ficar top pra vocês Mas calma Muita calma nessa hora Senão a bichinha fica estressada E não é fecal Não é bom Ninguém estressado é bom, né gente? Só eu que sou um doce estressado Não, você é uma pessoa que nunca se estressa Eu não me estressa? Você? É calma e não sou Pergunta pra meus funcionários Ela é engomada A juta já vem engomada Na banderola, gente A coleção será maravilhosa Vai ser sim Lenília Pra quem trabalha com bebê Vai ser uma coleção bem rica Vários babies Babies bichinhos Semana que vem tem Semana amanhã tem aula comigo Na semana que vem tem um workshop de uma boneca bailarina Com a Carol também A Carol fez você subir, Alessandra Que maldade Com o joelhinho mais usado que o dela Eu não acredito O que você está querendo dizer isso da minha amiga Eu não falei com o joelhinho Olha o que eu falei com o maior cuidado Um joelho mais usado do que o dela Olha a cara da Alessandra Olha a sermã ali É a Alessandra que está montando, gente Alessandra não fez Mas pode deixar que a gente vai mostrar no final Olha que linda que está ficando Nada melhor que trabalhar com a gente Gente boa Gente que quer fazer, né? Quer fazer Porque tem gente que sabe fazer e não quer É diferente Olha lá Olha Ela está incrementando Está botando a granada lavanda Então Está ficando Mas ainda estou montando Está montando ainda Nem acabou Gente, essa guirlanda linda Vai estar lá no festival de boneca Ela é gigante Se você quiser uma guirlanda dessa Entra em contato com a gente Só por transportadora Pode ser ela pura Ou pode ser ela com as flores Ela é enorme, né? Quanto tem um metro de altura? Ai, mais ou menos O pessoal do Instagram que não viu Olha que linda Mais ou menos um metro? Olha isso Ela é enorme Pega na mão Só para ver Olha o tamanho disso Com essa pose de modelo Assim, fazendo essa cara de modelete Você está modelando? Nem vou fazer a cara de modelo Que o pessoal fala Levanta a sobrancelha Fecha o olho Não sei o que Respira Para de respirar Essa é a sua cara de modelo Luciana A Carol vai fazer para o mês que vem Está bom? Pode aguardar aí Vou terminar essas aqui Só para vocês verem Como vai ficar o todo Não tem um metro Não tem um metro não A Mônica disse que tem 99 centímetros Eu vou medir Eu estou maravilhosa Eu estou curioso Eu sou curioso Agora, como é que mede a mão? Não é daqui Você vai medir a ponta Até aqui e aqui, né? Não É Não, assim Não, assim pega aqui Não, até aqui Ou assim Não, amor, assim Você vai medir a maior medida dela A altura dentro da flutuadora O negócio é fitamétrica, não é? Está dentro do potinho de fitamétrica, amor Mas tem um metro aí em cima Da mesa da Jovano Gente, tem 96 centímetros de guirlanda No formato de coração Ela tem ferro que estrutura ela Ela é estruturada com ferro E quem quiser Eu tenho ela só na estrutura E eu tenho ela com a decoração também Isso aqui tem que ser por transportadora Mandar para mandar para vocês Mas, de outra forma Correio não leva São limites Eu sou cliente Estou reclamando Entendi Porque é assim Vou terminar a última aqui Só para vocês verem Mônica, ela vai ficar te devendo Mônica Depois você pergunta para a Nivalda Que agora Você volta a gravar aqui E a largura Mas é bem parecida Acho que é quase também 90 centímetros do metro Está gostando, gente? Está achando que está ficando bonita Essa banderola? Vai pendurar ali hoje Agora? Só que eu fiz tudo, né? Ou não? Não, eu fiz a metade Fez quase Está bom, velho Eu sou mais do preguiçoso, gente Eu faria Um com flor Um sem flor Só a renda Não ia ficar ruim também Não ia ficar ruim Não ia ficar ruim Não ia ficar bom Essas rosas estão escândalos de bonitas Essa rosa é o que tem o buquê no site Estive lá, comprei O fornecedor tinha Então você quer ter essa rosa Parece de verdade É muito bonita a flor Garanta esse buquê no site Um mimo Isso é o que? Isso é banderolas Olha Olha, vai mostrar ali Só que aí eu vou mostrar pra vocês O que eu vou fazer O que você vai fazer? A gente pode fazer assim O que? As ideias Vou experimentar Você pode abrir E aqui no meio Você amarra uma renda Dá um nó numa renda Pra renda cair Cadê a renda? Sabe? Essa que tá na sua frente? Ou aquelas? Essa aqui Vai ficar bonitinha, mãe Chegou o quê? Gente, eu já libero agora Que elas vão perder Calma Tem que fazer preço Calma Faz muito tempo que não vem Então eu nem falo que chegou Sai daqui Só na próxima vitrine Ou mais tarde Acho que a gente se convizou Gente, eu tenho uma fofoca Pra contar pra vocês Ah, meu Deus Sem combinar nada O que você tem? A Day e o Alan Eles adoram vestir a roupa Da mesma cor Ah, é verdade A gente tá combinandinho De novo É? Conta a fofoca por inteiro Conta a fofoca por inteiro Ó, a gente tá combinandinho Peraí, não, pegou, gente Gente Eu vou aí Eu vou aí A Carla vai Ó, a gente tá combinando Aqui, ó É que a gente combina muito Entendeu? Né? Eu vim a trabalhar de bermuda Eu acho maravilhoso Trabalhar de bermuda Porque bermuda É liberdade de bermuda É expressão de bermuda E a Day e a Ana Me proibiu de tomar as bermuda Então agora Eu só tô tomando de calça Aí pra trabalhar de calça Eu tive que comprar mais roupa, né amor? Pois é Ah, e agora Por isso que eu tô mais arrumadinho Combinando com a arma Isso, arrumadinho Não quero ir trabalhando desarrumado Não Ó A gente vai tirar a medida certinha Muito legal isso aí, gente Da rendinha Tô pensando aqui Qual a melhor forma de dar o nó Qual o melhor nó aqui Eu acho que um nó assim vai ser melhor Vamos ver Gente, isso é trabalhar com a sua criatividade É você experimentar É, Drica O que que foi? Ela disse que quando fala de venda Eu me empolgo muito pra vender Drica, deixa eu te contar Minha carreira foi 19 anos Como gerente de vendas da C&A Então eu amo vendas Eu gosto de trabalhar com vendas É natural Gostei muito da renda no meu Não ficou bonito? Vocês gostaram, gente? O que que vocês acharam? Fala aí Aí eu vou intercalar toda a banderola Aí você vai botar aquela Aí conhecendo você Você vai botar aquela florzinha de rococó Em cima do Não 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 Um botão Um botãozinho? Um botão aqui Com laço Ai, gente Que aí eu já inventei outra coisa aqui agora A Cristina falou que eu gostaria de botar um laço Que eu acho que ficaria mais bonito se fosse um laço Pode fazer um laço Mas eu queria só Essa coisa caída assim Fluída Falo que essa renda não pode faltar Já vou cortar Magnífico Muito linda Lindo, lindo Aí o que que vai acontecer? Eu na verdade Pra caber ali No meu Eu vou ter que diminuir Mas como eu vou levar isso aqui Pra outro lugar Eu vou deixar assim Que eu consigo Aumentar Multiplicar Mais a banderola Não achei coleção de madeira Pra fazer pendente no site Aquele que tem três Tamanhos Marisete Fecha a compra Se for o caso E pede pra Nivaldo Que eu devo ter alguma coisa aqui na minha área Ó A Drica falou que eu preciso preparar um orquidei meu Pra ensinar técnicas de venda pra gente Vai bombar Quanto será a nova coleção, Alain? Que coleção, Cristina? De cheiro De perfume De sabonete De que, Paula Não, sabonete já tem Já comecei Amanhã eu dou aula Primeiro workshop do Alain de cheiros Tô emotivado Tá motivado ou emotivado? Emocionado com motivado Ah, emotivado Esperando as embalagens Tem encomenda pra sábado Gente, ó Fecha a compra Depois inclui, tá? Porque chegou agora Que ela vai fazer conta Não é isso, cara? E vai liberar Mas Se quiser Pô, meu medo é acabar os sapatinhos Que são Que sempre Sempre acaba Qual o valor do coração Sem flor? Gente Quem quiser saber o valor do coração Da guirlanda Que é por transportadora Seja com a flor Ou sem flor Mande mensagem no whatsapp Da loja física Qual é o whatsapp? 9-7-8-30-8-1-70 9-7-8-30-8-1-70 Amei a sua blusa Onde compro? Gente, eu quero abrir um brechó da Dai Eu quero que eu vou botar essa blusa no brechó E cadê esse Quem foi que falou que eu só vende dois? Esqueci o nome Drica Ah, eu vou ter Porque o pessoal ama as roupas da Dai Então Eu vou botar lá E aí Eu gostei Você gostou? Eu gostei mais ou menos Eu queria só que a altura da renda fosse diferente Entendeu? Eu vou cortar Cortar isso Tá Pra não ficar tão igualzinho Certinho, né? É E eu não botaria mais flores Eu faria as... Você já botou assim A minha eu intercalaria com flor e sem flor Que era do meu jeito Mas a gente pode mudar Gente, vou experimentar aqui Porque eu tô criando Depois vocês vão ver como ficou Vocês vão ver lá no festival No festival Tá bom? Porque se eu quiser mudar aqui É só tirar Eu tiro e encaixo do jeito que eu quiser Hum, é verdade Entendeu? Então eu vou experimentar Pra ver se com sem Com flor Com enfim Todos esses materiais A pistola de cola quente Tudo isso Alguém me pergunta se essa pistola quente é boa Qual a vontade dessa pistola de cola quente? Essa pistola de cola quente é maravilhosa Enquanto eu vou finalizando Eu vou comendo aqui Pra mostrar pra vocês O crepe que tem aqui na loja O meu já Tem crepe de presunto e queijo Só de queijo Tem crepe de chocolate Crepe de doce de leite Crepe de geleia de morango Com pedaços de morango Ó, gente É uma massa fofinha Tem de vários sabores Gente, essas bandeiras já estão cortadinhas Montadinhas Já vem prontinha Lá no site Lá no site pra vocês Ateliê Coração de pano Pra vocês Eu amo trabalhar com criação Então pega o material que vocês têm E vai fazer Vai criar Vai pensar em possibilidades Né? Isso é maravilhoso Isso é um exercício pra criatividade Você pega pra fazer Aquela guilanda ali Ela foi feita com você Desmontou buquês Ou pegou só restos Duas coisas que você tinha Só restos Só restos de buquês, gente Olha que bonita ela ainda Ó, já gostei também Olha, olha, gente Que lindo Vou pedir uma geleia no meu pedido Mônica, pode pedir A gente tá mandando a geleia também Vou amarrar aqui Cadê? Não dá pra ver que você tá na frente Você tem que pegar Levantar O que você acha de levantar? Tá legal assim você assim A imagem não tá boa Melhorou Gostei Vocês veem a guilanda? Sim Quer uma guilanda dessa pura Ou decorada como tá ali? Manda mensagem no WhatsApp Da loja física 9 7 8 30 8 1 70 Ainda vou decorar Não existe coleção bichinhos de bebê, gente Quando vai ser lançada? Bichinhos bebê Não, bichinhos bebê Não existe a coleção Existe um projeto Que a Dana fez de macaquinho De ursinhos lindos E o pessoal começou a pedir vários bichinhos Então a coleção vai ser lançada de uma vez só Cada semana a Carol vai trazer um bichinho novo pra vocês Tá bom? Se eu pegar o material que eu tenho Juntar com as aulas da Dai E as técnicas de venda do Alan Eu faço a festa A Drica Botan Que legal, Drica É isso, gente Alguma Pessoal do Instagram Alguma mensagem pra eu ler? Aqui com a Dai Vocês já vão estar na Mega? Sim, Nádia Vamos estar na Mega Realize e fara Boa tarde Vende a guilanda? Vende a guilanda pura Ou com essa decoração de flores? Os dois formas a gente vende Lembrando Com essa decoração de flores, não Com decoração de flores Com essa decoração Com essa decoração Com essa estrutura, assim, de lado Com flores Com esse pedaço aí decorado Só que como as flores são mistas Não dá pra ser igual Nome da renda que ela usou Ixi Tem que entrar no site de primeira página, gente É mais de 200 agendas diferentes lá no nome É renda de algodão Eu tô sem número aqui Tem esse cesto no site? Não, gente Esse cesto Tem na loja física Tem que pedir pra Nivalda Ou Só O Alain é vendedor mesmo Risas, Cristina botou aqui Vai mostrar a ovelha hoje? Ah, a ovelha, bebê Mostra lá É que a fralda ficou lá embaixo Então cuidado na hora de mostrar Porque ela vai ter fraldinha e babador Só que a Carol fez uma coisinha a mais Pessoal que pediu o bebê Ovelha Ela tem vestidinho Olha que bonitinho É tipo É um vestidinho mesmo É um vental Gente É o mesmo corpinho Que a Carol Fez aqui uma mudança Ela adaptou E fez um vestido Não fala que é o bebê É outro corpinho É outro corpo Mudou a técnica atrás Mudou? Claro, Dami Só que ele desenvolveu outro corpo É outro, né? Vamos lá Ou o macaco faz isso aqui Você não lembra? Esse não faz aqui Você faz aqui E agora aqui Olha aí na sua frente É outra técnica Então tá bom, gente Não é seguido Quando a Carol acordar a aula Ela explica pra vocês Tá bom? Mas aí tem isso também Tchau, gente Fica com Deus Tchau Tchau